A escritora novata Kathleen Krebs se juntou ao reizinho do terror, o Kevin Williamson, conhecido como o escritor do primeiro pânico. E esses dois escreveram Seek, um filme ambientado em 2020, na época do Covid-19, da quarentena. E aqui nós temos um slasher misturado com o filme de invasão domiciliar, onde duas garotas são perseguidas dentro de uma casa. E será que elas saíram vivas dessa situação? Será que elas vão morrer? Essa é a premissa de Seek e hoje eu quero falar sobre esse filme, que marca o retorno aí do Kevin pros filmes de terror, então. É um filme empolgante pra quem gosta desse cara, eu pelo menos sou uma dessas pessoas. E eu quero falar sobre ele sem spoilers no começo e dar metade pro final com spoilers e falar do final, da resolução, da reviravolta. Então tem bastante coisa pra gente conversar. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de já se inscrever no canal, falo muito sobre terror aqui. Não esquece também de clicar no botão do like, que é muito importante. E claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir, se você já assistiu a sua opinião. Quero muito que vocês comentem e engajem esse vídeo, então enche os comentários. Seek começa em abril de 2020, quando o Covid estava dominando o mundo e a quarentena estava entrando em vigor, as pessoas estavam com medo, estavam aflitas. E esse início do filme já tem uma cena de abertura bem promissora, que eu quero até falar um pouquinho mais sobre ela na parte com spoilers, pra não falar como ela se desenrola. Mas eu já deixo aqui claro que eu adorei que eles recriaram a icônica cena de abertura de Pânico com um personagem X ali que a gente não conhece, sendo perseguido. Então foi uma homenagem muito boa à franquia Pânico, gostei bastante. E depois disso nós conhecemos as nossas duas protagonistas do filme. A Parker e a sua colega de quarto da faculdade, a Mirri. Elas vão pra uma casa de campo ali da família da Parker, já que a faculdade fechou por conta da pandemia. E a Mirri é aquela garota muito cautelosa com os parâmetros da OMS, então ela segue todas as regras e sempre tenta lembrar a Parker de fazer o mesmo. E é interessante como o filme retrata o medo do Covid que as pessoas tinham lá em abril de 2020. Já que nessa época a gente não sabia muito sobre esse vírus, então o pânico se instalou na cabeça das pessoas e a gente ficava pensando como ele age no nosso corpo? Será que a gente tem Covid? Será que não? Será que a gente é sintomático? Será que não? Muitos questionamentos se passavam na nossa cabeça. E o filme tenta usar os acontecimentos dessa época de uma maneira mais humorada, né? Então eles pegam o humor pra retratar algumas coisas e eles criam cenas divertidas trazendo esse debate. Então a gente vê pessoas limpando alimentos com lenços umedecidos. A gente vê a falta de papel higiênico no mercado. Ou até mesmo uma pessoa se recusando a ajudar a outra por conta da ausência de máscara. E claro, e não menos importante, uma festa de quebra de quarentena, que era uma coisa super comum, né? Muita gente quebrava a quarentena pra fazer festinha. Então isso também é retratado aqui no filme. Mas o grande chamado de Jissique é, na verdade, a invasão domiciliar e o assassino que vai perseguir a Parker, que vai entrar na casa dela, que vai dar o bote a qualquer momento. E essa tal invasão é muito sorrateira e silenciosa. Então você fica esperando, você sabe o que vai acontecer, mas você não sabe em qual momento vai acontecer. É tenso ficar esperando alguma coisa acontecer. E enquanto a gente espera esse tal ataque, que é inevitável, o filme também nos leva pra um sub-enredo que envolve um espaguete da Parker, o DJ, que chega na casa do lago sem avisar ninguém. E ele quer ali tirar satisfação com a Parker do porquê ela beijou um tal de Benji ali numa das festas de quebra de quarentena. E isso acaba se tornando um enredo até que relevante pra um certo ponto do filme, que é legal, sabe? A forma com que eles conectaram o ponto A com o ponto B. E eu já vou deixar claro que esse filme leva um certo tempo ali pra começar a ter as cenas emocionantes, porque o primeiro ato é destinado a meio que desenvolver esses três personagens. Mas isso é muito necessário pra gente conhecer melhor eles e a gente entender melhor como cada um lida com as situações. E também pra gente conhecer o ambiente onde tudo vai acontecer, né? Então a gente conhece toda a casa. E depois disso, é aí que o ataque do cara mascarado começa e temos uma correria frenética que só acaba quando o filme se encerra. Então assim, não para. Quando começa, o negócio é frenético mesmo. E eu gostei muito desse filme porque o Kevin Williamson tem um certo padrão pra construir as suas histórias. E eu como fã da franquia Pânico, um fanzaço, eu simplesmente assisti esse filme como se ele fosse um derivado de pânico ambientado na pandemia. O roteiro conseguiu ter sustos leves, mas muito bem feitos. Teve piadas certeiras que nos fizeram ali rir e ficar com ódio. Teve cenas ali de perseguição que foram inteligentes e que tinham sangue. E também tentavam sair dos típicos tropos desse estilo de filme. Sem contar a trilha sonora que sempre intensificava as cenas de perseguição, de ação, de correria. E essas tais cenas só funcionavam muito bem por causa da Gidew Aldon, que é a nossa protagonista. Ela realmente dá tudo de si ali pra viver essa tal Final Girl. Que quer correr, que quer fazer isso, que quer fazer aquilo. Que vai se esconder, que sabe pra onde ir. Muito legal. E a cena do lago é minha favorita, tá? Só pra deixar claro aqui pra vocês. Quando vocês verem, vocês vão entender o porquê. Eu suei de nervoso nessa cena, pra vocês terem ideia. A única coisa que eu não gostei muito aqui foi a motivação do assassino no final do filme. Mas ainda vai gerar debate esse final. Essa motivação vai gerar um grande debate. As pessoas que estão assistindo vão ficar divididas. Algumas vão ficar do lado do assassino. Outras vão ficar do lado das protagonistas. E assim, qual lado você está? Eu tenho o meu lado, não vou falar agora. Mas eu quero que vocês coloquem nos comentários se vocês já assistiram. E era isso que eu tinha pra falar sobre Siky sem spoiler. Espero que vocês assistam. Se vocês não sabem onde assistir, me chama no Instagram. Que eu falo onde eu assistia e vocês conseguem. Não esquece de deixar o like se você não deixou. Se inscreve no canal, no botão vermelho. E comenta lá embaixo se você pretende assistir. E se você já assistiu, fica comigo. Porque agora vamos falar com spoilers. E a primeira coisa que eu preciso comentar com spoilers. É sobre a cena de abertura. Onde a gente vê o Joey Courtney, de Barraca do Beijo, incorporando a Drew Berman no primeiro Pânico. Esse personagem só apareceu na cena de abertura mesmo pra morrer e pra dar um bom pontapé pro filme, né? Porque o Tyler começou ali a receber algumas mensagens estranhas. E quando ele foi pra casa dele, uma pessoa mascarada atacou ele com uma faca. Furou a mão dele. Depois ele foi lutar ali com essa tal pessoa. Ele até achou que tinha afastado o assassino. Mas ele sofreu um bote e foi morto no seu apartamento ali. E eu até achei muita burrice, né? Ele ficar esperando, ficar olhando pro lado e pro outro. Meu filho, era só bater na porta do vizinho. Eu já teria escondido na casa de algum vizinho, gritado. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Eu teria feito o maior escândalo. Então você morreu porque você quis, tá? Porque não é assim, não. Depois disso, nós conhecemos a Parker, a Miri e o DJ. Eles estão ali numa casa do lago afastada. Todos vão dormir à noite. E um cara mascarado rouba os seus celulares. O DJ acaba percebendo que tem algo errado. E manda a Parker correr pro carro pra ele tentar ajudar a Miri. E quando a Miri é quase atacada, o DJ aparece pra ajudar ela. E eu só fiquei pensando, menina, você tava na vantagem? O assassino tava tentando atacar o DJ? Era o momento onde você pegar alguma coisa ali no quarto e bater na cabeça dele? Ou dar um socão na cara dele? Ou dar um chute e derrubar ele no chão? Você estava na vantagem e você simplesmente só correu pro carro. E as duas ficaram lá esperando o DJ ser morto, né? Porque, ah não, ele consegue, ele consegue sobreviver. Não, não é assim que funciona. E as duas tapadas ficaram lá no carro, né? Então assim, eu imagino que o ser humano faria uma coisa dessa. Então eu nem culpo o roteiro. Eu culpo o ser humano mesmo por ser burro. E logo em seguida, as duas acabam vendo o DJ sendo empalado pelo assassino. As duas até tentam fugir ali no carro, mas o pneu tava furado. E elas ficam presas em uma vala. E agora, elas têm que correr de volta pra casa, né? Porque elas estavam no meio do nada. E se escondendo, soltam pra tentar fugir pelo telhado. Mas o assassino ataca a Miri pela janela. Ela cai do telhado que é super alto. E parece até um telhado que, assim, a queda foi mortal. Eu, pelo menos, olhei e falei, iiii, essa daí já foi. Mas a Parker vê que a amiga tá bem, né? Depois dela descer do telhado. Então ela fala, se finge de morto, se finge de morto. E foi inteligente, porque eu sempre penso. Se algum assassino está perto de você, e você já está morto, aparentemente, continua se fingindo de morto, sabe? É isso, é assim que funciona. Daí, depois disso, nós temos aquela cena de luta da Parker com um dos assassinos na cozinha. Onde vemos ele arremessando a Parker longe. Ela começa a atacar a coisa nele. E o clímax dessa cena é a hora que ela pega um notificador e bate na cabeça dele ali repetidas vezes. E essa cena foi satisfatória que eu falei, amém, alguém fez alguma coisa inteligente. O único problema é que tinha outro assassino, né? E a Parker fica congelada e estática ali no lugar, porque ela não esperava. Ela tinha achado que já tinha acabado. O assassino, então, persegue ela até o lago. E nesse momento, eu só pensei, nossa, o Kevin está seguindo a sua própria fórmula de sempre ter mais de um assassino. Então, ele tá seguindo o roteirinho de pânico aqui. E aí, chegamos na minha cena favorita, que eu já disse na parte sem spoilers, que é a cena do lago. Onde a gente vê o assassino nadando atrás da Parker, que estava em cima daquele pallet gigante. E ele começa a esfaquear esse pallet por baixo em uma cena super angustiante, que me deixou ali cheio de ansiedade. Eu estava muito tenso. E quando ele acerta a mão da Parker, doa na minha alma. Na verdade, eu achei que ele ia acertar o pé. Eu até esperava que ele acertasse o pé, mas ele acertou a mão. Já a Miri, que estava jogada ali no quintal da casa, acaba levantando, né? Pra ver sua própria perna, que devia estar doendo pra caramba. Ela tenta fazer um tourniquete ali, com um banco que ela quebra. E aí, do nada, o assassino, que a gente achava que estava morto, na verdade estava vivo. Ele tenta atacar a Miri, e ela acaba matando ele com uma facada no pescoço. E se o pânico me ensinou alguma coisa, é que a gente tem que conferir se a pessoa está morta. E dar um tiro na cabeça. E coisa que as meninas não fizeram, e o assassino sempre volta. Se você não matou assim, cortou o pescoço, deu um tiro na cabeça, arrancou a cabeça. O assassino sempre pode voltar. E a câmera também ficava toda hora se aproximando desse assassino. Então eu falei, em alguma hora ele vai aparecer de novo. Voltando pro enredo da Parker, a gente viu ela naquela casa do vizinho. O vizinho acabou morrendo com a grana que está cortada. Supõe que o clichê é uma coisa esperada. A Parker aproveita esse momento, consegue escapar. Ela foge, acerta o assassino. Um carro aparece no meio da estrada. Ela pede ajuda. Ela implora ali, ela está toda cheia de sangue. Fala, pelo amor de Deus, moça, me deixa entrar. Tem um cara tentando me matar. E a moça pergunta pra ela. A máscara? Onde está a sua máscara? Você tem uma máscara? Cara, eu não me aguentei. Eu dei risada. Não era pra dar risada ou era pra dar risada? Eu sei lá, mas eu dei risada. Foi hilário, porque em 2020 era mais ou menos assim mesmo que funcionava. E quando essa moça dá uma máscara pra Parker, né? Que estava dentro da bolsa dela. A gente descobre que essa máscara tinha cloroformio. Faz a Parker dormir. E ela acorda na cabana, onde é mantida de refém ali por essa mulher. E pelo segundo assassino mascarado, que no caso era o marido dela. Eles eram pais ali do primeiro assassino mascarado. Que a Parker matou. Mas na verdade quem matou foi a Mary. E também eles eram pais do Benji. O garoto que a Parker ficou na festa da quarentena lá. Que ela quebrou a quarentena. E ele também quebrou a quarentena. Eu não entendi por que eles ficaram putos da vida. Porque ele também estava na festa. Então assim, meu Deus, né? É culpa da menina que ela não sabia que ela estava com Covid? Na verdade é culpa de todo mundo. Todo povo louco. A Parker era assintomática. Como que ela ia saber que ela estava com Covid, sabe? Ela acabou passando pro Benji. Já que os dois beijaram. O Benji morreu por conta do Covid. E os pais queriam vingança por o filho ter morrido. E assim, eles foram atrás dos responsáveis. O primeiro era o Tyler, que acabou passando Covid pra Parker. Então a gente sabe que a Parker também pegou o Tyler. E aí ela acabou passando pro Benji. E nesse meio tempo de toda essa revelação dos assassinos. A Mirri acabou chamando a polícia. Então, é isso aí. E ela também salvou a Parker de ser morta, né? Naquela cena ali que a mulher ia matar ela. Aí ela chega com a faca de carne. Atinge a mãe. Atinge essa mulher. Ela empurra a mulher pela janela. A Mirri então acaba depois cortando o calcanhar do marido dela. A Parker joga spray de cabelo nele. E ele cai do segundo andar naquele chifre. E quando esse chifre apareceu no começo do filme, eu falei. Esse chifre vai aparecer de novo. Vai ter morte com esse chifre. Realmente eu tava certo. E quando a gente tinha achado que a matança já tinha acabado. A nossa mãezona volta ali. Aparece do nada com o machado. Tenta matar a Parker. Só que assim, a Parker tá com aquele galão de gasolina na mão. A mulher se enche de gasolina. E a Mirri aparece e incendeia essa calça da mulher ali. Ela entra em combustão. Começa a pegar fogo na estrada. E as duas garotas veem a polícia chegando. Vão até a polícia. E temos um final feliz. E esse filme se saiu muito bem no quesito cenas de perseguição e de armas letais. Eu adorei o uso ali do machado, da faca de carne elétrica, do chifre, do lixificador. Foi tudo muito criativo. E eu até confesso que eu amo quando os assassinos voltam do nada dos mortos pra tentar matar os protagonistas. Isso me lembra muito Scream. Então, muito obrigado, Kevin, por fazer isso acontecer de novo. O filme só falha um pouco, como eu disse, nos assassinos, nas motivações deles. E na mensagem, né? Porque eu imagino que um filme sobre Covid deveria passar uma mensagem um pouco maior. Sendo que aqui a gente não tem mensagem alguma. A mensagem fica meio confusa. Ele até tentou trazer um debate sobre festas na quarentena serem algo errado. A gente já sabe disso, né? Mas ele trouxe meio que esses questionamentos. Só que não rolou muito. A gente só fica pensando, na verdade, que os dois lados estão errados. Das meninas estão errados por estarem nas festas. Na verdade, a Parker, né? A Mirri não estava em festa. E o outro lado errado é o desses pais que estão querendo se vingar do nada, sabe? Esses dois lados fizeram merda e estão cagando pras consequências. Então, não existe certo e errado nesse filme. E a mensagem nunca é muito sólida. Faltou só isso pro filme ser realmente 10 de 10. Mas eu curti demais. Pra sexta-feira 13 de hoje, olha, foi maravilhoso ter assistido esse filme. E eu quero saber de vocês, que lado vocês ficaram? Vocês gostaram do filme? Curtiram o final? Curtiram as resoluções? Me conta aí qual sua morte favorita também. Coloca tudo nos comentários. Não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante. E, claro, se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos de séries e de filme, gente. Muito obrigada por assistirem. Um grande beijo e tchau.